Quer saber muito mais sobre o nosso trabalho e sobre o rodeio brasileiro? Visite o site www.toninascimento.com.br É por isso que eu te digo O barraco de vaqueiro não cai porque a eroeira vai na escola A mulher chata e futriqueira e o passo coro e manda embora Quem quer que o rodeio comece, levanta a mãozinha e me dê um grito bem alto agora O nome dele é Flávio Machado de Maracajú no Mato Grosso do Sul Cavalo mate amargo pra ele Mas nada está aí A porteira foi embora o competidor, cadê o grito do povo pra ela aí As duas esporam a batida, puxava, olha lá Subiu lá em cima, puxou na safada e neve Cadê o grito do Júlio de fora pro menino pôr pegar? Aquilo ali é o pulo mais complicado, não? É o primeiro pulo, é duro quando dá os oito segundos Cês vão ver lá a hora que eu peguei com a outra mão A força no peito, puxa o cavaleiro Puxa, aí cê tem que fazer a força dobrada Então eu quero uma salva de palma pro cavaleiro Cadê os flamenguistas com a salva de palma pro cavaleiro? É o boiadeiro que representa Itaú na Minas Gerais É Carlos Drummond e o menino representa Minas Gerais Cadê o grito dos mineiros? Aí! Abrindo e decolando, puxando a roseta Cadê o grito de Júlio de fora? Olha lá! Puxa a luz de esporam a batida Acende a luz lá no funel Puxou, trabalhou legal Subiu lá em cima de novo Paralá, o nosso pulo é rolo! É o boiadeiro que representa Itaú na Minas Gerais Cavalo complicado, cavalo complicado Cavalo Mandrake no seu torno e nasceu É o Osmar Júnior de Itaperuna É a gaúcha pra ele, tá pronto pra decolar ali E desceu a espinha, torceu a reta É a cavaleira na mão É o rodeio em cavalo 100% O sertanejo abriu, já foi embora Cadê o grito de Júlio de fora? Põe ele, olha lá Puxa as luzes, fora a batida em boa Puxou lá em cima, trabalhou legal A nota do cavaleiro vem chegando A nota do profissional chega do lado de cá Sai fora de mim, senão tem casa por cima aí A nota dele, 73 pontos a nota dele Hoje me bater uma saudade Cavalo Moro, lixo Tome nascimento indicado Pra este ano, uma das maiores tropas do nosso Brasil A hora que abre a porteira Um lado mais animado vai gritar Abriu! A porteira mesmo, nossa senhora do Palasca Vai levar Eu avisei, nossa mãe de Deus As duas na cara O pescoço, o dinheiro é grosso Cadê a salva de palma? Me joguei Como que é? Montar em cima de um cavalo pesado como esse Sua nota foi 79 Eu tô com 30 anos de idade E eu sou um cavaleiro que Tropeio, não adianta botar um levante atrás do brinco Botar um levante, eu saio mais duro ainda Você é bom então? Sou duro Com você é tudo no ferro? Com tudo Cadê a salva de palma? Na sonoplastia, Alex Zonza Cristiano Silveira Ele vem de Mercês Ele é mineiro Cadê o grito da minerada? Pega o uva do Tony Nascimento Bota lá em cima Onça Autorizou a porteira Nossa senhora Vai pra minerada Vai pro povo de Juiz de Fora Olha lá Olha esse rumo O banhadeiro mandou pra cá De novo pra lá Cadê a salva de palma? Pode pegar Pode pegar E se eu bebo? É problema meu Se eu vivo na noite Como é que é? É problema meu Se eu gosto de paga É problema meu Não uso do teu dinheiro Da minha vida Cuido eu Em vez de você ficar pensando Fé O que é que é? Em vez de você viver chorando por ele Chore por mim Não ligar pra ele Rodempo Cavalo Essa moda é boa Em pé do barco Ele vem de presidente Kennedy Viaja no Black Power Campeão de Miracema 2009 Tá dentro Nós também Ele é bom Acena pro povo Cadê a salva de palma? Isso é tipo do boiado O banhadeiro O banhadeiro Lindo a sensação Não pode pegar Oh Magachona Nossa As andorinhas vão Olha só Chega a nossa 76 pontos Obrigado a Bavária Clássica Pra vocês Ali E no Domingão do Faustão Na Rede Globo de Televisão E no Avelão Na Raiz Zé Trovão E no Luxo das Fideiras Podem aplaudir o Luxo das Fideiras Os aplausos Cadê o grito? Cadê os aplausos? Cadê o grito? Cadê os aplausos? Cadê o grito? É o grande Luxo das Fideiras no Árabe Né Tiagui Chegando no Árabe Vai dançando pro povo Vai dançando pro povo Vai cumprimentando a galera Quem tá gostando Bate palma e dá um grito Aí Escolhe o lado que mais fizer barulho E cumprimento por favor Pode começar a fazer barulho Bate a mão Bate o pé Faz barulho É o povo de cá Cadê as palmas? Cadê o grito? Cadê o grito das meninas de 15 anos? Balança a mãozinha pra lá Pra cá Cadê o fundão? Pra lá Pra cá Assim ó Todo mundo Na valsa Cadê a galera? Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Esse é o Luxo das Fideiras Uma salva de palmas Quem gosta de axé aí Quem gosta de axé aí? Quem vai vir no J.A.F. O Lia com certeza gosta de axé Lá no J.A.F. Lá no fundo tá rolando o J.A.F. Lá no fundo tá rolando o J.A.F. Arrastando toda massa Tchap, 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 tchap Balançando o chão da praça Tchap, tchap, tchap Pra todo mundo arrepiado Curtindo o som do milimau metalizado Tchap, tchap, tchap Arrastando toda massa Tchap, tchap, tchap Balançando o chão da praça Tchap, tchap, tchap Tá todo mundo arrepiado Esse é o Luxo das Fideiras Pedala, Robinho Pedala, Robinho Cadê o Achito aí? Pedala, Robinho Pedala, Robinho Pedala, Robinho Se tu é gordinho, é gordinho É que o pé tá de ti Quem tá gostando, bate palma e dá um lito Aí! Levou uma história muito triste na Fazenda Santo Antônio Onde a sueguinha, Madame Lu O pegou dando um pulão na baia do lado Ele resolveu fazer uma declaração de amor pra ela Cadê as palmas? Vamos aplaudir, vamos aplaudir Pode aplaudir, pode aplaudir o grande luxo das videiras Uma salva de palmas, a mansidão E o maior adestrador de andaluz do Brasil Luciano e o luxo das videiras, pode aplaudir Tem um boiadeiro pronto pra viajar ali O nome dele é Alessandro Maia É um boiadeiro que representa a Camusim Estado do Rio de Janeiro, todo é digital pra ele É porteiro número 4, abrindo e decolando Cadê o grito do povo? Olha lá Ele é cavaleiro e é sacudido É por isso que foi pra Rede Globo Cadê o grito de Juiz? Olha lá Pra ele, pra ele, pra ele Quem gostou bate palma e faz barulho pro Cavaleiro aí Em nota do profissional chega no placar das fortes emoções Em nota dele, 84 a maior da noite grita pro Cavaleiro aí O nome dele é Cleiton, Cleiton Ravini É o boiadeiro que representa em viraço do Espírito Santo O touro é um regaço pra ele Tá pronto o boiadeiro, agora sim Manda abrir a porteira Cadê o grito dos flamengues? Tá com ele lá, lá, lá Pulou alto demais Esse é o rodeio em touros Trabalhado Tempo do Cavaleiro, 5.33 o tempo dele É uma música do Rafa que fala assim ó Se meu joelho não doer tem mais Tá pronto lá o ginê de praviar Já abriu, decolou, já foi embora Eu tô com você É o Lucas Vermeck, olha lá É de Cambuzi, cadê o grito do povo na Saciã? Puxou lá, chegou, salva a vida Palma pro pião Valeu a pena Valeu a pena Peste amor de um sonho Valeu o quê? Valeu a pena Peste amor de um sonho É Carlos Drummond, um menino de Itaúna, Minas Gerais Animal Mandrake pra ele É o campeão de Cordeiro 2006 A porteira número 4 Só sai rodeio em touros O Eric no pra cá Do lado de lá Boa sorte, bom trabalho Abrindo e decolando Pode gritar a galera do Rafa aí Olha lá Toro Velocipe em cima da mão Não deixa escapar não Joga em cima da mão aí Cadê o grito? Palmas A galera que gosta do funk Não grito pro Cavalão A galera que gosta do funk Não grito pro Cavalão Eu no Velocipe Boiada do Tony Ela quer dançar Quer dançar Hoje é dia de baile na comunidade Nota Do lado de lá 38 Somou pro Juiz de Car Nota 75 A nota dele Um coelhadeiro preto pra viajar José Carlos O menino de Frutel, Minas Gerais O touro é o todo feio pra ele Abriu a porteira Foi embora o competidor Cadê o grito? Juiz de fora Ai, ai, ai Jogou em cima da mão Deixa rodar A busca de um título de campeão Que abraçou Palmas Com o carro Nota do profissional 83 pontos Uma soma de palmas lá Você acha que vai dar brasileiro no ranking ou não? A minha torcida é essa Embora a gente fica de fora da questão da torcida enquanto trabalhando Não veio profissional pra isso Mas espero que sim Aos patrocinadores A Bavária Clássica Prefeitura de Juiz de Fora A Borne É o pessoal da Lug Brasil Lug Brasil, nosso muito obrigado Jornal Tribuna de Minas Mais uma vez Vem aí em outubro JF Fulia Que vai participar Não grito aí A luz é do rodeio Mara Magalhães Alô, juiz de fora Alô, juiz de fora Alô, olhando bem Cê aceitou Na que tá faltando É minha empada Se você casar comigo Cê não pega na enxada Mais uma coisa eu te falo Cê vai ter que me amar toda madrugada Vai lá DJ Também tem sequência Primeira da Mara Magalhães Aí, Robertinho Stefani Ele vem de Ouro Preto do Oeste Ele vem da Rondônia Viaja no Chapari A minha sorteira, minha jolaça Mãe de Deus É um xarope, olha lá Balando a mão pra cá Rondô Segura Pio E joga as mãos pra cima Tristeza não interessa Vamos fazer festa Vamos fazer festa E joga as mãos pra cima Chega o tempo do boiadeiro 7 e 64 Cadê o grito? Cadê o grito? Do 10 pro lado de cá Parabéns Cadê a Saba de Poma? Aí, comentouro prontinho Gilson Filho Ele é de Alegre Ele é capixaba Toro, traficante Abra a porteira Da Jornal Saciando Pé lascado Cadê a Saba de Poma? Toro, traficante Botando pra quebrar Bate na palma da mão A beleza feminina No mundo do rodeio Mara Magalhães Caius Antônio Ele vem de Pelo Canário É todo Chapolin Você gosta de loira ou morena? Abre a porteira A mesma Nossa Senhora do Poma Lascado Vai lá Cadê o grito dos homens A mulher Ele ainda é sensacional A torcida A senhora da mão Segura Pio Muito bem 82 pontos Juiz de fora Cadê a Saba de Poma? Parabéns ao grande empresário Tony Nascimento Meu respeito E meu carinho Eu posso dizer a vocês Vocês estão privilegiados Presente aqui Uma das maiores companhias de rodeio do Brasil Uma salva de palmas ao Tony Nascimento Icarus Alexandre Abre o viagem Nossa Senhora Viva Foi tudo embora Touro Caramelo Chega o tempo do boiadeiro 3.49 Competidor Competidor Jona Sando de Vigia Ali Autorizou Abre a porteira Vai calmar E você Firmou A perna Voltando A tranha Mostra Mãe de Deus Eu avisei Para ver Chaco Jona Segura Pio Olha lá No telão Cowboy quase caiu Mas voltou na tranha Olha lá Olha o estilo Tá de parabéns Se ele não tem equilíbrio Ele tinha ido embora Na segunda roubada As melhores boiadas A nota A maior da noite Eu sabia que ia ser a nota maior da noite Camara Magalhães Dá sorte 86 pontos Vem aí Jota Lennon O menino do Botei O menino do Botei O senhor O senhor O senhor A partir de agora Deixa o pau quebrar O senhor O senhor O senhor Toca o merente E toca a buzina Agora junto os dois e a galera alucina De posição, quero ver sair do chão De posição, quero ver sair do chão Jogo o laço, jogo o laço Para lá e para cá Puxa e beija a gatinha E deixa o pó quebrar Jogo o laço, jogo o laço Para lá e para cá Puxa e beija a gatinha E deixa o pó quebrar E joga a mão pra cima Bate na palma da mão E joga a mão pra cima Bate na palma da mão Já tá lendo, tá chegando Tá lançando o porrão Cadê o grito da galera? Mais forte Cadê o grito da galera? Quem gosta de funk, dá um grito aí Vamos cantar mais ou menos assim Eu pulso o seu cabelo Faço o que você gosta Tô tapa na bundinha Vou de frente e vou de costa Eu pulso o seu cabelo Faço o que você gosta Tô tapa na bundinha Vou de frente e vou de costa Tô vendo o que a galera de cá Tá botando pra quebrar Então vocês vão ser a galera nota 10 Demorou? Cadê o grito da galera? Nota 10 Vamos mostrar pra eles como se faz Pra eles e pra elas Vocês são a galera número 1 Porque vocês são a primeira Vem e vem Cadê a galera número 1? Cadê a galera dos camarotes? E pula, sai do chão A galera do flutão então Pula, sai do chão